Eu vou cair como avalanche, eu vou me jogar Se é no chão ou numa flor, quero me arriscar Porque eu me sinto livre e tudo que vive aqui me faz voar Como um passarinho do linho pro céu, eu vou decolar Aonde eu vou? Quem vai dizer? O que vai acontecer? Vou o meu caminho encontrar, ao ver o teu eu vou me deixar Doar 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 Doar